Música Oi galeria, oi Márcia, eu sou a Natália Ponte Vou mostrar um pouquinho o meu dia a dia pra vocês Música Eu sou arquiteta, sou formada em arquitetura E me divido entre projetos e a minha mais nova paixão Que é o ateliê de estampas Bossa Bessa Música A ideia surgiu basicamente do nosso interesse por interiores Que sempre foi muito grande E a gente sentia que realmente ainda faltava um pouco nesse ramo Ideias, tendências, coisas novas pra um público Que gosta muito de coisas personalizadas e coisas diferentes Então o Bossa Bessa, ele estampa tecidos Desde enxovais a lembranças e presentes corporativos Agora nós vamos pra segunda parte do meu dia Que é uma das minhas grandes paixões Que é o Beach Tennis Que eu estou parada há um tempinho Mas estou voltando com força total Eu sou meu professor de Beach Tennis, Thiago Ele me acompanha há mais ou menos um ano E é um esporte maravilhoso que vale a experiência Bom, a Nath é uma aluna que já está comigo há um pouco mais de um ano e tudo A gente já está jogando bem Tem se dedicado e tudo E é um esporte fácil e divertido de se jogar Muito dinâmico e democrático E assim termina o meu dia Pra chegar em casa bem relaxada E aguentar outro dia de muito rojão